O meu velho invisível, avorrai O meu velho indivisível, avorrai Neblinator vai brilhante em meu cérebro Com água, luz e sol Amanita, matutina, engui, transparente Cortina ao meu redor E se eu disser que é meio sabido Você diz que é meio pior E pior do que planeta Quando perde o girassol